O Pedrão, está reaberta a sessão. Passa-se a sessão ordinária do dia 15 de setembro de 21. Boa tarde, subtenente, boa tarde, Mink, boa tarde, deputada Célia, deputada Marta, Carlos Macedo, Valdé Carneiro, Carlos, delegado doutor Carlos Augusto, Márcio Pacheco, Rodrigo Amorim, Tado Luiz Paulo, todas as assessoras e assessores presentes, Bebetão, Bebeto, sábado, hein? Bem, eu queria chamar a atenção de vossas excelências. Pediria atenção especial dos deputados que se encontram nos gabinetes. Nós já disponibilizamos no sistema todas as emendas apresentadas no dia de ontem. Todas as emendas apresentadas no dia de ontem. Nós já, eu já chamei para a próxima terça-feira 21, às 12 horas e 50 minutos, a primeira sessão extraordinária do dia com a pauta. Teremos três sessões extraordinárias no dia 21. 12h50, 12h55, 13 horas. Todos os projetos. Os cinco? Todos, por ordem. A adesão ao plano de recuperação é o primeiro da primeira sessão extraordinária. E o segundo projeto... E a segunda sessão, perdão, consta do adicional do tempo do triênio, que será... estará na pauta das 12h55. Então, 12h50, adesão. 12h55, triênio e o projeto de lei 4680, de autoria dos deputados André Ciliano e Luz Paulo. E na sessão ordinária, teremos teto e reforma da Previdência. Dia 21. E aí, nós já... Fizemos um diário oficial extra, mais cinco, dez minutos, vai estar no ar, com admissibilidade da emenda condicional, para que a gente possa já começar a receber emendas à emenda. Ok? Estarão publicadas também as emendas do dia de ontem, dos PLCs no diário oficial. Os projetos receberão emendas até a próxima terça-feira, 21. Até meio-dia, então. Não, vai até o final da sessão. Até o final da sessão. Nós antecipamos a sessão por conta das discussões, porque nós teremos deputados e lá, na terça-feira, vamos propor um acordo para que a gente possa discutir. Quem for discutir, discutir todos os projetos em um só momento. Então, de pronto, mais cinco, dez minutos, teremos um diário oficial extra, com a pauta da próxima terça-feira, terça-feira, das mensagens do governo. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, do projeto de lei 4792, de 21, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a prorrogação dos prazos instituídos pela lei 9.160, de 28 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a suspensão de procedimentos administrativos em decorrência da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde, relacionada ao coronavírus, Covid-19. Pareceres, da Comissão de Constituição, pela condicionalidade, com emenda de Economia, Indústria e Comércio, favorável com as emendas da CCJ, tributação favorável, de orçamento favorável, relatores, deputado Márcio Pacheco, Célia Jordão, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Economia, de tributação e de orçamento às emendas de plenário, com presença convida o deputado Márcio Pacheco para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Acabou indo embora, porra. Ninguém me defendeu a presença assim. Não, não é verdade. Não importa não. Relate para a presença. Está tudo... Quero chamar a atenção do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que na última semana nós produzimos um acordo em relação a essa mensagem. Ainda hoje, pela manhã, sete e poucas da manhã, conversava eu com o Luiz Paulo, o deputado. O acordo é vamos realizar audiências públicas até o final do ano. O Luiz Paulo já notificou o Tribunal de Contas, a Secretaria de Fazenda, sobre as empresas que ainda estão pendentes de documentação em relação aos benefícios. Então, deputado Rosenberg Reis e a todos os presentes, nós não iremos trazer à pauta nenhum projeto de lei para a prorrogação dessa data. Então, até 31 de dezembro é o acordo que nós vamos manter que fizemos na última semana. Deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputadas e deputados. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu testemunhei o acordo proposto por vossa excelência e nessa casa se temos algo que essa casa respeita muito é acordo. Tanto no Colégio de Líderes os acordos são propostos. Vossa excelência faz o encaminhamento de um projeto de autoria do deputado Rosenberg e que tanto eu como deputado Luiz Paulo fomos chamados por vossa excelência junto com o deputado Rosenberg fazendo e propondo este acordo. então é baseado nesta proposta e acolhendo o acordo proposto por excelência como eu disse aqui é uma casa de acordos eu quero o meu parecer é favorável a emenda 2 favorável com subemenda não favorável a emenda 2 concluindo por substitutivo contrário a emenda 1 concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Aqui é uma casa aonde a gente conversa aonde a gente tem que buscar o consenso no dissenso mas se tem acordo tem acordo né presidente acordo público transparente é porque hoje tudo fica gravado né deputado Márcio não no futuro pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro Valdeque Carneiro senhor presidente tendo lastro nesse acordo público e transparente o parecer acompanha a o parecer emitido pela CCJ pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente deputado André Siciliano deputado Márcio Pacheco por favor deputado Márcio Pacheco por favor eu sei que o senhor está dando atenção ao seu filho adotivo o deputado André Siciliano fez aqui referência deputada Marta Rocha deputado Valdeque são sabedores porque são membros da comissão de tributação logo que começou este governo senhor presidente comissão de tributação se reuniu e propôs um plano de trabalho e dentro desse plano de trabalho uma das questões centrais era verificar se as contrapartidas assumidas pelas empresas que gozam de benefício fiscal estavam sendo executadas e se estavam sendo fiscalizadas chamamos na comissão entre tantos o presidente da Codim e depois oficiamos para que a Codim nos encaminhasse nos últimos dez anos todos os compromissos empresariais assumidos assumidos em relação aos benefícios fiscais concedidos Codim pediu prorrogação de prazo diversas vezes deputado Valdeque porque não tinha isso informatizado depois de longo e tenebroso inverno a semana passada a Codim nos encaminhou um ofício com um pendrive com todo o trabalho efetuado dos últimos dez anos de pronto recebemos na comissão pendrive está à disposição para ser copiado com a assessora Gabriele foi anunciado por escrito na comissão e foi encaminhado ao tribunal de contas que fizesse uma ampla auditoria sobre tudo aquilo que foi encaminhado além disso além disso a própria Codim encaminhou a secretaria de fazenda dez processos seis no sentido da fazenda verificar a parte dela porque a Codim só checa as contrapartidas que dizem respeito que dizem respeito a investimentos a geração de emprego e produção e a fazenda é que tem os controles da geração de ICMS e estamos fechando a redação de um projeto de lei deputado Valdeck dentro do critério de aumentar a receita que o deputado André Siliano inclusive será signatário que um dos esquisitos é exatamente esse de verificar as contrapartidas daqueles que usufruem de benefício fiscal assim pois senhor presidente não vejo com bons olhos nenhuma prorrogação de benefício fiscal nem tampouco de não comprovação de contrapartida com a alegação da covid-19 mas tendo em vista que esta foi a última prorrogação até 31 do 12 de 21 foi a última fez parte desse acordo com covid ou sem covid é que eu estou aqui acompanhando o voto do relator senhor presidente questão de ordem presidente é muito simples o deputado marco senhor presidente ao ler pedir só atenção deputado Luiz Paulo na verdade eu preciso fazer uma correção ao substitutivo senhor presidente explico porque favorar é favorar ao voto se eles puder chamar os trabalhos à ordem e eu vou explicar a causa é simples o texto original senhor presidente eu fiz uma emenda CCJ favorável emenda 2 e favorável com sub emenda emenda 1 para corrigir o seguinte é simples em vez de fica prorrogado é ficam prorrogados apenas para corrigir senão o deputado Valdeck não me perdoaria portanto é o voto senhor presidente é favorável a emenda 2 favorável com sub emenda emenda 1 concluindo para o substitutivo pedindo forma final de redação pela comissão de orçamento deputado março pacheco favorável presidente então acordado autor do projeto deputado Rosenberg Reis ciente com os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação da CCJ que a presidência defere se os que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo vou deixar vossas excelências com a deputada Marta Rocha simpática inteligente muito atuante igual as nossas deputadas volto já anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 4819 de 2021 de autoria do deputado Márcio Pacheco que internaliza o convênio ICMS 142 de 18 introduz alterações no regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação RICMS pendente de pareceres das comissões de construção e justiça de economia indústria e comércio de tributação controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais de orçamento finanças fiscalização financeira e com controle para emitir parecer pela comissão de construção e justiça deputado Márcio Pacheco senhora presidente sempre uma honra vê-la presidindo os trabalhos deputada Mata Rocha eu como sou autor do projeto quero designar o deputado Rodrigo Amorim para emitir o parecer senhora presidente deputado Rodrigo Amorim senhora presidente é o da ST agora o parecer senhora presidente é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo da CCJ senhora presidente eu não vou fazer voto divergente não eu quero que o relator leia o substitutivo porque mudou o substitutivo deputado Rodrigo Amorim por favor senhora presidente substitutivo ao projeto de lei 4819 de 2021 artigo primeiro artigo sexto da lei estadual 9025 de 25 de setembro de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação artigo sexto o estabelecimento comercial atacadista enquadrado no regime de tributação de que trata a lei de que trata esta lei fica eleito como contribuinte substituto das mercadorias adquiridas sujeitas ao regime de substituição tributária parágrafo único o imposto devido por substituição tributária pelo contribuinte comercial atacadista será calculado mediante inciso inciso a aplicação das alíquotas previstas no artigo quinto no caso das mercadorias previstas no anexo único desta lei inciso segundo no artigo 14 da lei 2657 de 26 de dezembro de 96 acrescida do adicional de ICMS destinado ao fundo estadual de combate à pobreza e as desigualdades sociais FECP constituído pela lei 4.056 de 30 de dezembro de 2002 nos demais casos artigo artigo segundo o anexo único da lei estadual 9.025 de 25 de setembro de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação e aí tem um quadro em anexo que o deputado Luiz Paulo está dispensando aqui da da leitura que faz elenca a descrição das mercadorias plenário Barbosa Lima Sobrinho 15 de setembro de 2021 deputado Rodrigo Amorim relator Obrigada deputado deputado Luiz Paulo Senhora Presidente é que a gente não fica com a pauta na mão porque a pauta está está eletrônica mas o projeto original que é do deputado Márcio Pacheco estava tirando determinados produtos vinho do regime de substituição tributária ocorre que já teve projeto tramitando sobre essa matéria anteriormente e o substitutivo vai além disso ele inclui as bebidas alcoólicas com exceção de cerveja isto é vinho cachaça gin aguardente enfim inclui as bebidas alcoólicas no no rio log para ter competitividade com o espírito santo principalmente evidente que tudo aqui tudo o que acontece aqui no parlamento se faz correndo e por via de consequência eu não consigo visualizar se isso é um impacto positivo ou negativo isso está dizendo respeito muito mais as operações interestaduais porque nós produzimos sob o ponto de vista de bebidas alcoólicas excluindo as nossas cervejas artesanais nós produzimos gin nós temos o início da produção vinícola bem no início e produzimos o famoso cunhaque de alcatrão e são joão da barra não e aguardentes à vontade aguardente até porque o nome da aguardente ela ficou batizada vamos tomar a Paraty em homenagem ao município de Paraty e nessa competição atacadista o Espírito Santo tem liquidado a estrutura oca oca do da indústria fluminense esse imposto eu estou aqui fazendo essa narrativa para dizer que só faltou nesse substitutivo o deputado Rodrigo Amorim ter colocado que o poder executivo iria fazer uma análise do impacto na receita porque eu não sei se a senhora lembra quando veio aqui o projeto global dos atacadistas eu votei contrário porque ao invés do impacto ser positivo o impacto foi negativo então eu estou fazendo esse registro para a gente rememorar tudo o que já aconteceu obrigado senhora não estou votando pela comissão de economia indústria e comércio deputado Nelto Carvalho deputado Valdeque Carneiro da Marta Rocha independentemente das emendas que apresentei o projeto nesse momento da tramitação parecer é favorável pela comissão de tributação controle de arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais deputado Luiz Paulo senhora presidente por uma questão de lógica volto a afirmar a vossa excelência eu votei contra o projeto dos atacadistas apesar de ter sido um dos que mais se empenharam na redação final do mesmo e por quê porque a simulação mostrou que nós não íamos aumentar a receita e uma simulação precária né porque foi três vezes eu lembro bem três vezes então eu tenho que o acessório acompanha o principal me ensinaram os juristas então estou votando contrário presidente queria só fazer uma uma questão de ordem na verdade uma dúvida se esse até para o deputado Luiz Paulo se esse projeto já não estava contemplado naquele que foi aprovado há duas semanas atrás na questão da substituição tributária que a gente aprovou aqui não não está porque ele foi na verdade na verdade esses produtos estão sendo incluídos no Rio Log que é o projeto atacadista e incluído no Rio Log já está fora da substituição tributária pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado deputado Rodrigo só deu o substitutivo né então deputado Márcio Pacheco embora seja seu projeto mas é o substitutivo senhor presidente o parecer é favorável só queria registrar a presença aqui do vereador Renan de Casimiro e do vereador Gabriel Monteiro que estão aqui no plenário sejam bem vindos vereadores sejam bem vindos senhores vereadores favorável presidente em discussão não havendo quem queira discutir com os pareceres emitidos o projeto recebeu três emendas e retorna as comissões em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei 1759 de 2016 de autoria da deputada Tia Ju que altera a lei número 5645 de 2010 inclui no calendário oficial do estado do rio de janeiro dia de comemoração do aniversário do palácio tiradentes a ser comemorado anualmente no todo dia 6 de maio em discussão não haver quem queira discutir encerrada discussão em votação os senhores que a prova permaneçam como estão aprovado vai ao autógrafo em segunda discussão redação do vencido assim emendada segundo dia para recebimento de emendas projeto de resolução número 411A de 2003 de autoria do deputado Luiz Paulo que institui as sessões itinerantes da assembleia legislativa modifica os artigos primeiro 69 e 70 da resolução 810 barra 97 e da outras providências retorna ao terceiro dia para recebimento de emendas em discussão única projeto de resolução 651 de 2021 de autoria do deputado André Correia que concede o título de benemérito do estado do Rio de Janeiro ao excelentíssimo senhor Antônio Florencio de Queiroz Júnior presidente da Fecomércio Rio de Janeiro parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com a abstenção do PSOL senhora presidenta registre-se a abstenção do partido do PSOL vou registrar também a abstenção da deputada Adriana Baltazar do Novo entre a meditação ordinária em primeira discussão incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno projeto de lei 1366 de 2019 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a ampliação das formas de pagamento dos planos privados de assistência à saúde e odontológica individuais ou coletivos no estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de constituição e justiça pela constitucionalidade relator deputado Rodrigo Bacelar pendente de pareceres da comissão de saúde e defesa do consumidor pela comissão de saúde deputada enfermeira Rejane Presidente Dispõe sobre a ampliação dos planos projeto 1366 projeto obriga as operadoras de planos privados de assistência à saúde e odontológica individuais ou coletivos a disponibilizarem o cartão de crédito ou boleto digital como forma de pagamento queria primeiro parabenizar vossa excelência por esse projeto inclusive saiu uma nota já nos jornais facilita a quem tem plano de saúde para poder facilitar o pagamento e a comissão de saúde vota favorável a esse projeto pela comissão de defesa do consumidor deputado Fábio Silva deputado Sérgio Fernandes deputada Zeidan deputado Chiquinho da Mangueira deputado Alana Passos deputada Alana Passos Boa tarde presidente a comissão é favorável com emendas essa emenda é apenas para acrescentar o boleto digital e o PIX como forma de pagamento Obrigada informação a deputada Sérgio Jordão que a sua emenda foi acolhida no parecer da comissão de defesa do consumidor com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda da comissão de defesa do consumidor os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão projeto de lei 4153 de 2021 de autoria do deputado Samuel Malafaia que institui a política estadual de apoio e reinserção social de crianças e adolescentes vítimas de crimes cometidos por pais ou responsáveis indiciados em inquéritos policiais e ou condenados em ação penal no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de condição de justiça pela constitucionalidade relator deputado Marcos Miller pendente de pareceres das comissões de assunto da criança e do adolescente do idoso de segurança pública e assuntos de polícia de educação de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de assuntos da criança do adolescente e do idoso deputada Rosane Félix deputado Warrington José deputado Daniel Libleron deputada Alana Passos por favor para emitir parecer pela comissão da criança parecer favorável pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia delegado Carlos Augusto delegado Carlos Augusto acompanha CCJ presidente obrigado pela comissão de educação deputado Flávio Serafini acompanha o parecer da CCJ senhor presidente é Flávio Serafini da comissão de educação não sem problema nenhum deputado Flávio Serafini parecer da comissão de educação projeto de lei 4153 2021 institui a política estadual de apoio reinserção social de crianças e adolescentes vítimas de crimes cometidos por pais ou responsáveis indiciados em inquéritos policiais e ou condenados em ação penal no âmbito do estado do Rio de Janeiro de autoria do deputado Samuel Malafaia parecer da comissão de educação é favorável com emenda pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Márcio Canella deputado Márcio Pacheco é pelo orçamento projeto deputado Samuel Malafaia o parecer é favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão deputada Renata Souza senhora presidenta o projeto 4153 de 2021 do deputado Samuel Malafaia me chamou muita atenção porque institui a política estadual de apoio a reinserção social de crianças e adolescentes vítimas de crimes cometidos por pais ou responsáveis indiciados em inquéritos policiais e ou condenados em ação penal no âmbito do estado do Rio de Janeiro me chamou a atenção senhora presidenta porque nós estamos inclusive acompanhando todo o processo da CPI de crianças desaparecidas a senhora faz parte enquanto membro dessa CPI ela é presidida pelo deputado Kinoploch e a gente tem ouvido muitas histórias de crianças que fogem de casa por conta de um processo de violência doméstica enorme então nesse sentido eu acho que esse projeto ele também é importante para o debate que a gente tem colocado cotidianamente na CPI das crianças desaparecidas que são crianças que às vezes foi desaparecida por um sequestro por todas as mazelas que a gente tem visto nos últimos tempos em especial o que aconteceu né senhora deputada com as crianças da Baixada Fluminense que tem aí um desfecho inclusive questionado pela própria defensoria pública diante da rapidez do desfecho e a necessidade inclusive de maiores investigações sobre o caso mas me chamou atenção essa necessidade de encontrar um caminho do meio digamos assim para preservar as nossas crianças né e esse projeto do deputado Samuel Malafaia ele inclusive aportado ali no estatuto da criança e do adolescente ele traz né como política estadual levantar junto ao Ministério Público do Estado e delegacias especializadas dados de crianças e adolescentes vítimas de crimes vítimas desses crimes em geral e também tem um elemento que eu acho que é interessante que é oferecer mecanismo de apoio psicológico a essa criança e também trazer a possibilidade da gente de identificar sinais de violência contra as crianças eu acho que isso é essencial muitas crianças são submetidas não só a violência cotidiana dentro da própria casa mas que a gente possa inclusive é necessário identificar de maneira prematura indícios que porventura essa criança possa estar sendo submetidas a violações sexuais inclusive então nesse sentido acho que é importante o projeto do deputado Silas Malafaia Samuel desculpa Samuel Silas fala é nossa mas muito importante deputado Samuel porque a gente tem visto aqui o quanto que é importante a gente fazer esse diálogo de maneira concreta as nossas crianças elas não precisam necessariamente de uma figura completamente desconhecida para serem vítimas de violência muitas vezes são dentro da sua própria casa e no seio familiar então nesse sentido é super importante acho que inclusive alguma emenda deve ajustar no projeto que nomeou poder familiar como poder paterno inclusive é importante que a gente alargue isso para que o debate possa ser ampliado de maneira mais concreta mas parabenizar o deputado Samuel Malafaia pela excelente propositura deputado Samuel Malafaia elogiando seu projeto antes de mais nada senhora presidente eu é que fico muito honrado com o seu elogio e também o comentário da deputada Renata Souza que eu comungo que é realmente espontâneo e muito criativo e com uma análise bem profunda porque a esquerda está sempre de olho nos nossos projetos e claro no ambiente democrático para melhorar e aperfeiçoar então ela ela expressou tudo que eu gostaria de falar eu só tenho a agradecer e dizer que as emendas colocadas só vão aperfeiçoar e melhorar o projeto que espero que seja aprovado na próxima discussão e como aqui no nosso ambiente familiar de deputados eu sou o único bisavô fazer um projeto para crianças e adolescentes é o que o bisavô fica mais contente muito obrigado só faltou dizer repetir o nome da princesa ah sim Elisa Elisa parabéns mas duplamente deputado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão o projeto recebeu 25 emendas e retorna as comissões deputado Marcelo Dino por favor agradecer a nova presidente hoje o que me traz aqui a senhora que é policial civil a senhora viu a manifestação hoje aqui na porta e ontem eu não tive oportunidade de falar mas hoje eu quero falar sobre um problema que vem acontecendo ali em Duque de Caxias na região já tivemos dois vereadores mortos naquela região liguei por Uriel que é o delegado da HBF pedindo agilidade com relação as mortes dos vereadores e de tantas outras pessoas que morreram ali naquela cidade conversei com Alain Turnovski com relação a esses homicídios que vem acontecendo então eu quero deixar registrado aqui o meu pedido para acelerar para que possam levantar realmente e chegar aos autores dessas atrocidades que vem acontecendo com parlamentares em Duque de Caxias obrigado deputado Alexandre aqui no bloco presidente obrigado é verdade eu ia fazer esse pedido ao presidente Adécio Ciliano mas ele não se encontra então para deixar registrado que a gente gostaria de pedir que voltasse a pauta é o relatório final da CPI dos incêndios é resolução 198 esse projeto veio a pauta saiu para uma emenda do deputado Luiz Paulo duas emendas do deputado Luiz Paulo e aí tem um uma um gap nisso tudo porque a CCJ não emitiu parecer aliás eu nem sei se a CCJ emite parecer eu acho que quem tem que emitir parecer tem que ser a própria CPI dos pareceres das emendas do deputado Luiz Paulo enfim gostaria de pedir para voltar a pauta porque ontem a gente recebeu uma ligação do Ministério Público perguntando cadê o relatório da CPI né enquanto não for aprovado aqui no plenário a gente não pode enviar então só registrar por favor esse pedido de inclusão na pauta obrigado deputado Valdar Carneiro deputada Marta Rocha queria fazer uma questão de ordem aqui na verdade dupla deputado Márcio Pacheco que tem a ver com Vossa Excelência eu ontem estive no final do dia já no final da noite ou melhor avançado na noite uma última reunião com o presidente André Siliano e o reitor da UERD professor Ricardo Lodi e mais uma vez eu queria fazer uma questão de ordem aqui para pedir que a gente avance na tramitação do projeto que disciplina os do décimos que foram fixados pela emenda constitucional 71 de 2017 é um projeto de minha autoria deputado Flávio Serafini deputado Carlos Mink ele entrou na pauta e o deputado Márcio ele entrou na pauta recebeu emendas e nós combinamos que faríamos uma audiência pública antes de voltar em segunda isso já faz muito tempo conversei com o deputado André Siliano ontem disse para ele que faria essa questão de ordem então eu faço um apelo ao líder do governo deputado Márcio Pacheco faço um apelo ao líder do governo para que a gente volte com esse projeto o que que falta agora é fazer uma audiência pública sobre ele ver quais emendas foram apresentadas ver se a gente pode produzir um texto em consenso o deputado Rodrigo Amorim inclusive tinha um deputado com um projeto semelhante pediu que para participar da pautoria desse mas é muito importante a gente resolver porque hoje no debate que nós fizemos que vossa excelência co-presidiu virtualmente uma das questões que eu levantei foi também sobre os duodécimos das universidades e é uma incompreensão por parte do governo no mínimo seu governo afirma estar cumprindo mas os reitores em uníssono dizem que não viram a coisa dos duodécimos até agora então eu queria que a gente pudesse avançar na regulamentação dos duodécimos que a gente precisa fazer audiência para que inclusive a gente possa completar esse debate em segundo lugar deputada Marta Rocha a questão ligada à primeira esse é o debate que precisa ser esclarecido a UEF por exemplo o reitor estava aqui agora há pouco conversou com vossa excelência com o presidente André Siliano precisa pagar o auxílio tecnológico aos professores e aos servidores do quadro técnico da UEF a UEF já fez isso precisa fazer a majoração do auxílio alimentação e do auxílio creche qual é a questão do presidente Marta Rocha eles têm orçamento e têm financeiro está no âmbito da autonomia universitária mas a fazenda não está liberando já mais de dois meses o orçamento da UEF não está pedindo suplementação orçamentária não está pedindo repasse financeiro adicional só quer executar a exemplo do que já fez de maneira correta a UERJ então queria fazer também essa manifestação porque não é possível ou a gente tem autonomia universitária nos termos da constituição ou a gente não tem aliás foi parte do debate que fizemos hoje aqui na sessão de na sessão da manhã deputado Flávio Serafini pela ordem deputado Marta Rocha complementando aqui o que disse o deputado Valdeque Carneiro a gente precisa avançar na autonomia das nossas universidades especialmente da UENF porque por exemplo a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro diversas medidas que a UERJ conseguiu tomar com relação a auxílios dos seus servidores durante a pandemia e a UENF não conseguiu e um exemplo importante dessa questão do respeito aos duodécimos para que a gente tenha de fato planejamento na execução das políticas públicas foi dado pelo reitor da própria UENF para a gente aqui recentemente em conversa que fazíamos aqui com a presença de vossa excelência que a UENF recentemente recebeu 40 milhões um recurso importante para que seja investido mas já no mês de setembro então vai ter que correr com as licitações e com isso fica difícil a própria execução orçamentária a gente entende que obviamente o Estado muitas vezes tem frustração de receitas então obviamente tem que ter um planejamento nessa execução mas é muito importante que ele se dê de forma mais contínua possível durante o ano para que os diferentes órgãos possam atuar especialmente os órgãos que tem autonomia e no caso da universidade a gente tem uma emenda constitucional em vigor que regulamenta essa questão que disciplina e é muito importante que o governo busque melhores mecanismos de cumprir essa lei tão importante como destacou aqui o deputado Valdeck deputado Márcio Pacheco por favor rapidamente em solicitação do deputado Valdeck como é um projeto de lei que tramita na casa que trata dos ordécimos eu estou propondo ao deputado Valdeck uma audiência pública conjunta da comissão de construção e justiça por se tratar de um projeto de lei tramitando e da comissão de ciência e tecnologia vamos tratar convido também a comissão de educação faremos uma audiência pública conjunta para tratar o tema e ver de que maneira a gente pode tramitar isso aqui no parlamento mais rapidamente possível agradecendo ao deputado Márcio Pacheco encerrado expediente perdão a ordem do dia inicia-se o expediente final primeiro orador inscrito é o nosso nobre deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo vossa excelência tem dez minutos para sua manifestação senhora presidente deputada Marta Rocha a senhora me deu dez minutos para que eu fizesse uma manifestação na linguagem espiritual só dê dez minutos para a entidade se manifestar aqui o corpo não aguenta o corpo já é um corpo cansado tá certo mas falamos na linguagem legislativa foi isso eu sei eu sei deputado eu só estou brincando com vossa excelência mas eu queria trazer aqui a apreciação das senhoras deputadas dos senhores deputados saudar aqui a nossa intérprete da linguagem de Libra porque o tema tem que ser querendo ou não o pacote das maldades que foi encaminhado pelo poder executivo para essa casa legislativa sob a égide do novo regime de recuperação fiscal primeiro deputada Célia Jordão temos que identificar quem são os inventores autores intelectuais e partícipes direto do novo regime de recuperação fiscal esta lei complementar primeira foi criada no governo Temer lei complementar federal 159 de 17 onde nasceu o velho regime de recuperação fiscal que teve vigência de setembro de 17 até setembro de 20 com a prorrogação dada pelo Supremo Tribunal Federal a lei 178 de 21 a gênese Jair Bolsonaro que sempre se titulava protetor do funcionalismo público e o autor intelectual foi o senhor Paulo Guedes o decreto regulamentador da lei 178 e da lei 159 é agora de 21 tem a caneta de Jair Messias Bolsonaro presidente da república então está aí o atual presidente com o seu ministro falido neoliberal como os autores diretos desse nefasto regime de recuperação fiscal que não recupera nada porque só tem um objetivo obrigar os estados a pagarem as suas absurdas dívidas com juros e correção muito acima dos valores de mercado então são dívidas impagáveis porque por mais que se pague está se devendo mais do que do principal que foi amortizado então identificamos a Gênesis e o pacote que vem de cumprimento do novo regime é de autoria de quem assinado por quem pelo governador Cláudio Castro quem conhece essas leis complementares sabe que o decreto regulamentador do Bolsonaro é mais duro extrapola as duas leis complementares é um decreto que criou mais exigências ainda em relação às que existiam tanto é que a Assembleia Legislativa ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra diversos artigos no Supremo com diversos artigos do decreto no Supremo Tribunal Federal e o governador Cláudio Castro com a sua equipe eu não sei nem se ele tem uma equipe eu estou sendo injusto com os seus assessores e obsessores ele tem as duas coisas tem assessores e obsessores mandou aqui para essa casa um conjunto de leis e emenda constitucional ainda pior do que o decreto regulamentador mais prejudicial ainda ao funcionalismo público então primeiro é necessário que a gente faça essa introdução e qual é o papel nosso aqui no parlamento estamos entre a cruz e a espada costumo dizer melhor que estamos andando no fio da navalha porque se você não ingressa no novo regime de recuperação fiscal você terá que pagar aproximadamente nos próximos três anos somados 22 23 e 24 algo como 66 bilhões de reais ora se eu gastar por ano um terço 22 bilhões o estado quebra não vai ter dinheiro ou para pagar a folha ou não tem dinheiro para as despesas de custeio porque investimento já desabou há muito tempo investimento vem inexistindo nos últimos anos bom feitas essas preliminares nós não temos como pagar em três anos 66 bilhões então está prolongando o pagamento do serviço da dívida no final nós vamos pagar muito mais mas nos primeiros anos nos primeiros nove anos vamos gastar menos para depois alongar o pagamento no final vai pagar mais ora então se nós estamos no fio da navalha ou é o equilíbrio tem que entrar no regime mas não pode punir com a virulência que as leis desejam o conjunto do funcionalismo público estadual porque no Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro não foi o funcionalismo público estadual o responsável o responsável o responsável pela derrocada fiscal do estado o foram os gestores os acordos espúrios e a corrupção não foram os funcionários públicos dessa maneira como é que estamos vendo o problema na semana que vem já cantou a pauta aqui o presidente André Siciliano quando estava ainda na presidência antes de ser substituída pela nossa deputada Marta Rocha que é na terça feira todos os projetos irão a pauta menos a emenda constitucional porque ainda tem que ter o exame de admissibilidade para depois receber emenda na comissão mas os projetos de lei complementares e de lei ordinária virão a pauta para receber emenda nas sessões de terça feira apesar de terem já aberto desde ontem ao meio dia prazo para as emendas e as primeiras já efetuadas serão publicadas amanhã informou o deputado André Siciliano e na pauta de terça feira entrará o projeto de lei de autoria do deputado André Siciliano em que eu sou coautor porque apresentamos dois projetos que foram fundidos num só que trata da reposição do salário do funcionalismo público função das perdas continuadas de inflação cumprindo determinação do inciso 10 do artigo 37 da constituição federal então não tem nenhuma agressão ao regime é mandamento constitucional e qual é a proposta que já estaria acordada entre o parlamento e o poder executivo fazer a reposição salarial de setembro de 17 até 31 de dezembro de 21 isso vai dar aproximadamente uma reposição de 23 pontos percentuais que serão pagos da seguinte forma em janeiro daqui a quatro meses de 22 50 por cento da reposição de 23 por cento ou seja 11 e meio por cento em janeiro de 24 25 por cento da reposição de 23 aproximadamente 5 vírgula 75 por cento e finalmente em janeiro de 14 o que faltaria para completar os 23 por cento de reposição e ainda mais em janeiro de 23 teríamos a reposição com o IPCA de 2022 a reposição da perda e daí diante sucessivamente fazer essas reposições virar a pauta na terça-feira está se criando um consenso na casa que o projeto do governo que trata de extinção do treino que é um quesito obrigatório do regime só se efetue apenas para os funcionários que venham a ser concursados a partir de 31 de dezembro de 21 não incidindo naqueles funcionários que já estão concursados e na casa alguns muito perto até da aposentadoria mas também tem um problema muito grande que diz respeito a PEC e a lei complementar da reforma previdenciária seria a deputada Marta Rocha e a senhora já se debruçou profundamente sobre essa matéria desejável que pudesse ter um pacto que esta reforma previdenciária fosse valer somente para os novos concursados mas temos que trabalhar com esta hipótese e uma segunda se nós temos que seguir a reforma previdenciária federal só temos em um ponto em um ponto que é a aposentadoria do homem a 65 anos e da mulher a 62 todas as regras de transição da união que o estado copiou nós não podemos não podemos e nem precisamos seguir nós podemos criar regras de transições próprias recentemente deputado valdeck o estado da bahia fez uma pec com regra de transições absolutamente distintas da união vou dar aqui um exemplo aqui tem um pedágio para quem ainda iria se aposentar com a regra anterior e já não pode por causa da nova então ele tem um pedágio de 100% do tempo então se faltava um ano ele vai ter que trabalhar dois se faltava dois anos ele vai ter que trabalhar quatro lá na bahia a regra de transição deputada Marta Rocha é 60% para os militares a regra de transição que ensinou a deputada Marta Rocha é 17% pedir a deputada Luiz Pago para concluir por favor concluindo então fizemos algumas emendas para discutir com transição de 60 deputada Lucinha é coautora comigo de 50% de 40% e até de 17% deputada Marta Rocha já está aqui puxando minha orelha que meu tempo acabou e é justo que ela faça isso eu amanhã continuo a discutir a matéria muito obrigado senhora obrigada deputado Luiz Pago próximo orador inscrito deputado Helio Marco Eguio próximo orador deputado Helio Marco Eguio não se encontrando presente deputada Alana Passos Boa tarde boa tarde deputada Marta Rocha que está presidindo essa sessão boa tarde deputados e deputadas todos que estão aqui no plenário aqueles que também nos assistem através da TV Alerje e nas nossas redes sociais queria antes de mais nada fazer uma deixa aqui até a fala do deputado Luiz Paulo quando ele cita a lei complementar 178 de 13 de janeiro de 2021 essa lei ela é fruto de uma iniciativa do deputado federal Pedro Paulo hoje secretário de fazenda do município do estado do estado do estado do Rio de Janeiro inicialmente foi protocolado como um projeto de lei complementar o que acontece hoje estamos vendo muitas pessoas muitos parlamentares imputando essa culpa no nosso presidente da república mas essa lei complementar ele simplesmente recebeu reformulou reformulou e aí sim não foi uma iniciativa do presidente mas esse projeto de lei passou pela Câmara Federal e pelo Senado ou seja foi mostrado antes ele simplesmente reformulou então essa iniciativa não partiu do presidente agora eu queria falar diretamente com todos que estão nos assistindo com todos os trabalhadores do nosso estado com todo o parlamento com toda humildade e sensibilidade eu estou no segundo dia acompanhando as audiências públicas eu não tenho me pronunciado fico sentadinha ali no meu canto anotando fazendo os meus pensamentos e como um ditado muito certo sou marinheira de primeira viagem então eu sei que eu tenho muito ainda a aprender mas eu faço alguns questionamentos e alguns pensamentos sabemos que hoje estamos debatendo aqui os benefícios dos nossos servidores públicos dos nossos trabalhadores porque no final da conta são eles que estão sangrando numa gestão que vem perpetuando irregularidades ano após ano e aí com minhas reflexões eu também tenho algumas perguntas sabemos perfeitamente que o nosso estado do Rio de Janeiro ele vem sendo saqueado por uma quadrilha quadrilha essa que levou o nosso estado a lama com corrupção desvio de dinheiro na gestão de Sérgio Cabral de Pezão e aí eu faço aqui uma pergunta a esse parlamento hoje chegamos ao ponto que chegamos aonde estavam todos os parlamentares que estavam aqui naquela época que não cobraram e que não fiscalizaram essas gestões para que chegasse ao ponto que chegou hoje e eu sinceramente não acho justo que o trabalhador pague essa conta no final eu estou no meu primeiro mandato desde então fiscalizando cobrando o governador Wilson Witzel cobrando e fiscalizando a gestão Cláudio Castro mas eu não acho justo que toda essa cobrança todo esse ataque venha a ser direcionado somente ao governo federal ao presidente Jair Bolsonaro porque ele está no seu terceiro ano tentando arrumar arrumar uma casa que foi saqueada que foi envergonhada o nosso Brasil ele está tentando ajeitar da melhor forma possível então não adianta falar que o Estado chegou do jeito que chegou simplesmente porque o presidente resolveu não isso sim conta com a participação de governos anteriores que saquearam essa quadrilha que destruiu o nosso Estado e eu não vou aceitar que os nossos trabalhadores paguem essa conta mas aí também ouvindo a fala dos outros parlamentares eu ouvi uma fala da nobre deputada Marta Rocha quando ela citou prioridade deputada e eu fiquei com isso na minha cabeça prioridade o governador Cláudio Castro ele tem demonstrado o que realmente tem sido a sua prioridade e eu garanto que não tem sido os nossos trabalhadores porque mesmo sabendo que o Estado está passando por recuperação fiscal a quantidade de secretarias aumentou deputada a quantidade de comissionados aumentou eu deputada Alana Passos caminhei todo esse plenário pedindo um por um que assinasse e desse entrada comigo o apoiamento da CPI que acompanhasse as GEs as gratificações o Tribunal de Contas do Estado já sinalizou um grande aumento de 300% nessas gratificações todos nós sabemos que essas gratificações são para acalentar os seus apadrinhados políticos mas quem vai pagar a conta são os nossos trabalhadores são os nossos servidores aí aqui eu tenho alguns dados em 2020 foram gastos mais de um bilhão um bilhão de GEs em 2021 até o mês de maio já foi consumido mais de 500 milhões aí eu pergunto nobre deputada é por falta de recurso é por falta de dinheiro ou é por falta de prioridades ou é por uma má gestão precisamos saber entender que por mais que o governador queira mostrar o seu trabalho que pra mim até então não está aparecendo a população não está sentindo na ponta da linha porque assim como a nobre deputada também disse e todo o parlamento sabe já foi gasto mais de 75 milhões com publicidade publicidade essa pra mostrar pro estado todo o trabalho que o governo do estado vem entregando mas entregando o que deputado Valdeck o supera rio era um projeto de excelência que foi aprovado por essa por esta assembleia e o que que se tornou pergunta lá na ponta da linha pra população que está precisando muito se ela está recebendo como foi prometido depois que houve a venda da sedai agora o governador resolveu ficar pulando de município em município levando e apresentando o cheque o papatudo fazendo promessas de campanha porque ele está em campanha e o servidor que está ali fora manifestando e tem que manifestar mesmo porque esta deputada que vos fala sou a favor que a população grite que a população verdadeiramente mostre que tem voz porque eu faço isso então eles melhor do que ninguém estão ali lutando e reivindicando pelos seus direitos pior lutando pra que não percam o que é seu por direito agora eu faço um desafio ao governador sangra na própria carne sangra na própria pele agora eu vou te dar uma dica governador não como uma parlamentar somente mas como mãe como dona de casa eu aprendi já que então o estado está passando por recuperação fiscal assim né deputada Célia Jordão é na nossa casa se em algum momento da nossa vida precisarmos apertar porque os nossos rendimentos apertou né Lucinha é só perguntar aquela mãe de família né quando as contas apertam o que que você faz você enxuga você senta e vê o que você pode cortar você tenta administrar sua casa da melhor forma possível mas não o que o governador fez em vez de enxugar a folha em vez de reduzir as secretarias conter os seus gastos não ele aumentou secretarias ele aumentou cargos comissionados ele aumentou as gratificações lógico ele tem que acalentar os seus padrinhos políticos seus padrinhos políticos então aqui fica o meu desafio eu tenho certeza que tanto eu deputada Lana Passos como todos os parlamentos que estão aqui presentes nós estamos unidos e coesos para trabalharmos e lutarmos para que o nosso estado realmente passe por esse momento sensível da recuperação fiscal mas que com isso possamos enxergar que o governador também está comprometido e não é isso que nós estamos vendo então eu queria deixar aqui bem claro eu deputada Lana Passos eu represento um povo eu represento uma população e nesse momento eu represento os nossos servidores públicos e mais do que usar tribuna e mais do que falar bonito mais do que dizer que eu visto uma camisa e eu visto de verdade é entender que os nossos profissionais que os nossos servidores aqueles aqueles que também são da segurança pública que colocam a sua vida em risco diariamente na ativa e na inatividade coloca suas famílias em risco e eu sei porque eu sou militar eles merecem ser reconhecidos eles merecem ser contemplados e não ter prejuízo dos seus direitos e eu sou a favor deles e assim eu reafirmo o meu comprometimento mais do que vestir a camisa é lutar por eles de verdade obrigada obrigada deputada Alana Passos próximo radão inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro deputada Marta Rocha que preside este expediente final senhoras deputadas senhores deputados cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj que nos seguem pelas redes sociais imprensa que faz a cobertura das nossas sessões plenárias e trabalhadoras e trabalhadores colegas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro deputada Marta Rocha estamos de novo como na legislatura passada estávamos juntos na mesma trincheira vivendo um ciclo tenso e intenso de discussões sobre os rumos do Estado do Rio de Janeiro para sair desta crise fiscal persistente que se mantém que persevera há vários anos eu acho importante entender ou rememorar pelo menos alguns elementos mais gerais do contexto que nos trouxe até aqui deputada Alana Passos que me antecedeu fez menção a problemas graves na gestão pública do Estado seja do ponto de vista da incompetência técnica seja do ponto de vista dos desvios da corrupção dos desmandos que contribuíram na verdade para que chegássemos até aqui quero trazer além desses outros elementos que me parecem também relevantes porque já faz muito tempo que o Estado do Rio de Janeiro tem uma relação com a União deputada Lucinha que é uma relação de perde e perde só perde só perde desde a Constituição de 88 por exemplo quando se introduziu no texto constitucional aquele dispositivo que estabeleceu o recolhimento de CMS do petróleo e da energia lá no destino e não na origem no consumo e não na produção bom para um Estado que produz 80% do óleo no Brasil deputado Sérgio Jordão isso é um prejuízo que não tem tamanho difícil até de mensurar nesses 33 anos de vigência da Constituição Federal mas não é só isso deputado Wellington José como se esse aspecto fosse pouco em 97 foi aprovado em 96 mas entrou em vigor em 97 a lei que proibiu a lei que proibiu que houvesse recolhimento de CMS na exportação de produtos primários e semielaborados a lei Candir bom de lá pra cá quase 25 anos de vigência dessa lei o Estado do Rio de Janeiro perdeu algo em torno de 60 bilhões de reais em 2019 o então governador Wilson Witzel apoiado por seu vice-governador à época Cláudio Castro fez um dos piores acordos da história do Rio de Janeiro porque decidiu negociar esse passivo que era devido ao Rio de Janeiro da ordem de 60 bilhões de reais que estimamos hoje em quase 25 anos de vigência da lei Candir por um recebimento ao longo de 17 anos de parcelas anuais deputada Marta de 180 milhões de reais se a gente fizer as contas multiplicar 180 por 17 vossa excelência vai achar na calculadora do seu telefone pouco mais de 3 bilhões de reais é um dos piores acordos da história do Rio de Janeiro mas isso não é tudo isso não é tudo a gente teve uma indústria naval pujante nesse Estado já tivemos no Rio de Janeiro uma das duas maiores indústrias de construção naval do mundo em tempos áureos essa indústria ruiu voltou a crescer a partir dos anos 2000 com um dispositivo muito importante e estratégico para que isso acontecesse que foi a política de conteúdo local na Petrobras essa política foi abandonada nos últimos cinco anos praticamente a indústria naval do Rio de Janeiro e do Brasil toda voltou a quebrar voltou a a fenecer aliás temos feito um trabalho nesse sentido aqui na Assembleia deputada Célia Jordão com a comissão especial da qual participo presida por vossa excelência que inclusive almeja acho que por mérito ajusta o título ser convertido em comissão permanente nesta casa mas isso não é tudo não acabou em 2020 segundo estudos da nossa assessoria fiscal aqui da LERJ e aproveito para manifestar a alegria de muitos de nós aqui eu tenho certeza que de todos e todas com a recuperação do professor Mauro Osório que coordena a assessoria fiscal da LERJ que esteve internado com Covid se recuperou teve alta estamos muito felizes que ele tenha conseguido derrotar a Covid e esse vírus hediondo mas a equipe do Mauro Osório por exemplo nos seus estudos sistemáticos que fazem sobre o Rio de Janeiro mostrou que em 2020 a União recolheu de tributos no Rio de Janeiro algo em torno de 180 bilhões de reais mas ficaram no Estado ou nos seus municípios algo em torno de 38 bilhões então é uma relação de perde-perde o tempo todo e o que que a União oferece para o Estado como alternativa para sair da crise deputada Marta Rocha oferece corda para se enforcar é disso que se trata oferece corda para se enforcar vamos ver alguns números resumidamente o Estado ficou 3 anos do regime de recuperação fiscal de 2017 a 2020 ao final desse ciclo de 3 anos a dívida do Estado com a União era de 191 bilhões de reais 191 bilhões de reais então assim chamar esse regime de recuperação fiscal isso só pode ser piada de mau gosto porque não tem nenhuma recuperação fiscal esse regime proporciona isto sim um alívio fiscal passageiro então deputada Lucinha talvez pudéssemos falar de um regime de alívio fiscal temporário vou dar outro exemplo aqui muito claro o secretário de fazenda hoje falou que de fato a dívida do Estado com a União é de 191 bilhões mas com as tratativas que já estão sendo feitas com o Ministério da Economia com a adesão agora ao novo regime essa dívida cai para 172 muito bem 172 documento da fazenda que projeta o estoque da dívida do Estado com a União ao final do regime de recuperação fiscal em 2030 projeta deputada Marta Rocha que a nossa dívida em 2030 com a União segundo a fazenda estará em 172 bilhões olha aí então depois de nove anos nós sairemos desse regime igualmente endividados qual é a vantagem que nós temos nesse período do regime de recuperação fiscal que nos três primeiros anos da vigência do regime nós vamos pagar de dívida com a União nove bilhões se nós estivéssemos no novo regime pagaríamos 63 bi ou se fosse no regime atual não é mais atual que já saiu dele seria 44 bi seria 44 bi então assim onde que eu quero chegar quero chegar ao seguinte ao seguinte ponto esse regime não nos recupera em nada não nos recupera em nada e o que me causa estupefação que me causa indignação até é que o estado do Rio de Janeiro que a equipe que está cuidando disso não tem apresentado até agora tem de falar sobre isso mas assim como apresenta documentos planilhas para entrar no regime entrar no regime cadê a documentação cadê a produção documentada do estado do Rio de Janeiro para um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social isso eu ainda não vi isso eu ainda não vi tinha que ser para e passo que isto aqui quem nos acompanha aqui regime de recuperação fiscal não vai tirar o Rio de Janeiro da crise vai postergar vai procrastinar é um efeito bomba relógio nos três primeiros anos de vigência vai melhorar um pouquinho que vai pagar menos menos parcelas da dívida do que pagaria mas depois meus amigos e minhas amigas a partir do quarto ano prepara o lombo prepara o lombo que a pancada vem forte e se nós não tivermos conseguido formular e implementar um plano de desenvolvimento para começar a gerar receitas deputado Wellington José nós vamos sair disso aqui quem viver verá nós vamos sair disso aqui numa situação talvez pior do que a que nós estamos entrando hoje e aí o que me espanta também é que se fala desse número deputada Célia deputada Marta deputada Lucinha deputado Anderson deputado Wellington José deputado Salema esses números são citados como se fossem assim números mágicos cabalísticos será que o estado do Rio de Janeiro o governo Vítcio e Castro depois o governo Castro não teve a curiosidade não teve o cuidado de começar a auditar essa dívida chamar o TCE para ajudar por que que nós devemos 191 bi a União como que essa dívida foi composta de onde vem isso esses números estão precisos quem disse isso para nós é o Secretaria Secretaria do Tesouro Nacional e nós aceitamos isso a priori sem nenhum questionamento e aí para concluir de novo o mesmo receituário e aí não adianta vir aqui dizer que não é é o receituário do Bolsonaro e do Guedes sim é para explodir a granada deputada Marta Rocha no bolso do servidor e da servidora porque depois de tudo e tem mais e o Rio de Janeiro de 2017 para cá é um dado importante para quebrar quebrar o discurso de que o servidor tem o problema de 2017 para cá o estado do Rio de Janeiro vem gastou vem gastando um bilhão e cem milhões a menos por ano com despesa com o pessoal então não é verdade não é verdade não é verdade que o estado do Rio de Janeiro esteja aumentando a sua despesa com o pessoal isso não é verdade aliás nem poderia ser desde 2014 sem dar aumento congelou um monte de plano de carros só podia ter perda de redução de despesa com folha de pessoal então pessoal eu quero aqui dizer que é um debate que nós já estamos fazendo mas de minha parte nenhum direito a menos nenhum direito a menos contra os servidores e as servidoras nosso mandato não aceito uma perda razoável de direitos não aceito perder um pouquinho mas já vem perdendo tanto a tanto tempo e eles que vão pagar essa conta sem ter auditado a dívida sem ter construído um outro caminho sem ter formulado um plano estratégico de desenvolvimento vou concluir nesse minuto por isso que eu quero aqui dizer que tem coisas que não são ditas e a primeira coisa que não é dita que eu quero dizer aqui agora não é verdade que esse regime recupere as contas públicas do Estado isto não é verdade embora ele seja chamado de recuperação fiscal isto é uma marca de fantasia porque em três anos nós subimos a nossa dívida e a própria fazenda projeta que dez anos depois o estoque da nossa dívida será praticamente o mesmo do que agora então serviu para quê? então eu queria começar a fazer essa reflexão da tribuna durante a ordem do dia tenho feito os debates nas audiências públicas mas de qualquer maneira é inadmissível que a solução do Rio de Janeiro seja aderir de joelhos inclusive deputada Marta Rocha aí concluo mesmo inclusive com propostas mais duras mais duras do que aquelas que constam na lei complementar 178 no decreto regulamentador a Maria Carmen defensora deu um exemplo muito claro ontem aqui não é na legislação de recuperação fiscal vigente nada dizendo que tem extinguir licença está dizendo que não pode transformar em pecúnia então eu quero dar esse exemplo aqui para dizer o seguinte nós não vamos admitir este tratamento aos servidores públicos sem nenhuma crítica aderindo por completa a agenda ultraliberal de Paulo Guedes e Bolsonaro não vamos aceitar e vamos explicitar esgarçar esse debate para que as pessoas saibam o que está acontecendo aqui não tem recuperação fiscal nenhuma no horizonte nenhuma nem sequer a gente sabe né como essa dívida chegou a esse ponto estamos aceitando assim de barato e isso eu não vou aceitar da tribuna o voto popular me trouxe até aqui para fazer esse tipo de debate para fazer esse tipo de discussão e para abrir a curtida para que a população saiba exatamente o que está em jogo muito obrigado próximo orador inscrito é o deputado Alexandre aqui no bloco não se encontrou desculpa deputado já está aí é que eu sempre olho para a esquerda e nunca para a direita obrigado deputado o senhor tem que vir para cá para esse lado por favor vossa excelência tem 10 minutos bom alô o foi agradecer o convite do deputado Valdeck mas eu estou bem aqui na direita deputado obrigado boa tarde a todos gostaria de começar essa fala parabenizando os policiais que estiveram hoje aqui no centro do Rio de Janeiro uma manifestação muito bonita pacífica ordeira e aí eu quero até homenagear aqui o Sindipol que deu uma caneca muito legal para mim um presente muito carinhoso homenagear também a polícia militar a gente tem lá no gabinete um capacete Salema tá aí Salema é do teu tempo ainda esse capacete aqui não esse aqui é mais mais antigo também um carrinho verdadeiro barriga azul tá esse aqui quando a gente precisa não é o golpe o choque vem não são esses aqui e dizer que eu não tenho dúvida que existe um consenso nessa casa que a gente não pode tirar os direitos daqueles que de fato sangram por nós todos os dias daqueles que saem para o seu trabalho e não sabem se voltam o por exemplo o treino que é muito falado aqui na verdade ele só existe porque os salários dos nossos profissionais de segurança pública são horríveis são péssimos então é quase que uma uma forma de mascarar esse péssimo salário com essas não só essas gratificações mas também esses adicionais agora uma coisa que me chamou atenção que eu ouvi ao longo desse dessas discussões aqui na LERJ e até fora e aí lamento muito até alguns colegas meus que vem criando essa narrativa é colocar a culpa no governo do estado sobre isso principalmente em cima do governador Cláudio Castro pois a mensagem veio do governo no qual ele está hoje presidindo eu gostaria de perguntar onde estavam os deputados federais quando esse projeto passou na Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional porque isso não foi inventado pelo governador Cláudio Castro o regime de recuperação fiscal começa o primeiro pelo então presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e o último agora nessa legislatura ou os deputados não sabiam que o Rio de Janeiro teria de aderir não conhecem o grave momento que nós estamos o governador Cláudio Castro manda mensagem para cá uma mensagem que foi aprovada lá e aí digo até mais teve a sensibilidade porque já era de consenso a questão como do triênio teve a sensibilidade de mandar para a Leste para que a Leste decida o que for melhor ou alguém acha que um governador um secretário de fazenda em sã consciência vai querer prejudicar servidores até porque se quisesse não tinha feito tantos benefícios como fez conseguiu antecipar o décimo terceiro foi pago já a metade está agora mudando e trazendo o salário dos servidores para ser pago no quinto dia útil e tantos outros benefícios é importante nós termos aqui seriedade é óbvio que essa casa não deixará que o regime passe com a sua integralidade que está no seu projeto nós estamos aqui debatendo inclusive existe um consenso muito grande de diversas ideologias para que se preserve o que os servidores públicos já conseguiram mas eu não posso deixar e admitir que coloque essa conta em cima do governador Cláudio Castro vou dar um exemplo o deputado federal Marcelo Freixo que tanto tem ido às redes aliás teve a cara de pau de tirar foto com policiais militares na zona sul como se ele gostasse muito de policial militar ou de qualquer outra polícia ele coloca em suas redes que o governador Cláudio Castro é uma espécie de carrasco eu pergunto o seguinte aonde estava vossa excelência quando foi aprovado dessa forma o regime de recuperação fiscal e não adianta também colocar a culpa no Bolsonaro não porque isso foi aprovado no Congresso Nacional eu quero aqui defender com veemência o governador Cláudio Castro que tem tido sensibilidade não existe aumento de gasto nesse governo um governo que está totalmente ajustado a ideia de fazer de fato superávit de ter mais receitas do que despesa para a gente conseguir seguir falar que a CEDAI a CEDAI foi vendida usa o valor da CEDAI nós estamos falando de um valor que foi de 15 a 17 bilhões que entra para o governo do estado onde a dívida é de 170 bilhões dito ontem pelo secretário Nelson Rocha que conta de maluco é essa que estão fazendo um recurso que entra de forma única que vai pagar um custo recorrente que cálculo é esse então não vamos contar aqui historinha para boi dormir entendeu tentar jogar para a torcida vir aqui falar alguma coisa depois ir lá para fora e fazer outros discursos não é isso nós estamos aqui para defender o servidor público vamos trabalhar até o fim eu disse hoje repito não acredito que vá passar algumas modificações como do treino como do de aposentadorias dos policiais civis tenho certeza que a LERG dará suas respostas as respostas serão dadas aqui no plenário nas emendas e tenho certeza que todos os parlamentares estarão emanados e juntos para a gente conseguir evitar essas questões agora mais uma vez volto aqui enfatizar não criem narrativas para colocar na conta de quem não tem culpa a mensagem do governo do estado está nessa casa porque assim está definido no regime de recuperação fiscal e cabe único e exclusivamente a nós mudarmos isso então mais uma vez parabéns ao governador Cláudio Castro ao secretário de fazenda Nelson Rocha e não poderia também de aproveitar esse momento para fazer aqui os meus agradecimentos ao secretário de polícia militar coronel Henrique eu passei muito tempo aqui calado depois das críticas que eu fiz ao anterior mas como o papai do céu ele nunca esquece ele é fiel para cumprir cumpriu a promessa e trocamos um secretário que entrou fazendo modificações necessárias principalmente no vigésimo batalhão um batalhão que estava vendido na semana passada eu estive na comunidade do inferninho quando o gato entrou e a bala voou os bandidos que foram presos e falaram ué mas não tinha um acerto acabou aquele momento que tinha atrás acabou da mesma forma no 14º batalhão então parabenizar o coronel Henrique pelas mudanças um cara que entende de polícia passou a sua vida na polícia e tenho certeza que a gente dará a resposta não só nas ruas para a sociedade mas também para os próprios policiais militares porque eu tenho certeza que ele vai valorizar os policiais militares os cursos começarão de fato a sair novos concursos virão e a gente terá cada vez mais uma polícia produtiva e que dará mais ainda alegria à sociedade e deixo aqui também meu abraço em nome da polícia militar ao coronel Salema obrigado presidente agradecendo ao deputado Alexandre Kinoploch próximo agadona escrita nova deputada Rosana Félix que está de sistema remoto vossa excelência tem 10 minutos para sua manifestação obrigada querida presidente deputada Marta Rocha gostaria de cumprimentar também todos que estão me assistindo através da TV Alerte todos os deputados deputadas que também estão em plenário deputada Marta Rocha hoje foi publicado no juário oficial o projeto de lei de minha autoria 4858 barra 2021 que considero esse projeto ser mais uma alternativa ao passaporte sanitário de imunidade coincidentemente a partir de hoje na capital o cidadão terá que mostrar também o comprovante de vacinação para poder entrar em vários locais públicos e privados eu particularmente sou contra essa obrigatoriedade de apresentação de passaporte e devido a várias razões dentre elas o respeito à liberdade individual o direito constitucional de viver o cerceamento de liberdade das pessoas enfim só que por outro lado eu também preciso compreender a outra vertente que defende o respeito à coletividade e a probabilidade é que o passaporte sanitário seja adotado por outros municípios no estado e a gente sabe que a ciência é assim existem várias linhas de pensamento e nesse caso que eu estou falando existem duas correntes comprovadas cientificamente na questão da imunidade da Covid-19 e a gente precisa respeitar então senhora presidente se o objetivo do passaporte sanitário é garantir a segurança sanitária das pessoas e se essa pessoa conseguir comprovar que ela está neutralizada qual é a possibilidade de refutarem isso de questionarem isso aí de repente alguém me questiona ah, mas existem estudos que realmente apontam que quando o indivíduo é vacinado é mais significativo sim eu concordo existem estudos mesmo nós inclusive vemos isso mas não quer dizer que aquele que não foi vacinado também não está imunizado porque a gente também viu estudos dessa forma então e essa pessoa que está imunizada ela também tem o mesmo direito de provar isso porque quem teve a doença ele pode sim produzir anticorpos neutralizantes então o meu projeto que foi hoje publicado em diário oficial eu vou ler aqui rapidamente a emenda que diz o seguinte nos casos onde o poder público exigir o passaporte sanitário fica garantido o livre acesso ingresso atendimento e permanência em locais espaços ou eventos públicos ou privados de qualquer natureza bem como serviços diversos aos cidadãos do estado do Rio de Janeiro que comprovarem a presença de anticorpos com a capacidade de neutralização de covid-19 SARS-CoV-2 o artigo primeiro diz o seguinte nos casos onde o poder público exigir o passaporte fica garantido o livre acesso ingresso e permanência em locais espaços públicos privados não, perdão desculpem é o parágrafo único diz assim a comprovação a que se refere o CAPS deverá ser feita mediante a apresentação de exame sorológico de dosagem de anticorpos neutralizantes para covid-19 SARS-CoV-2 acompanhado de laudo médico que ateste a presença de anticorpos então repito é notória a importância da vacinação experimental em massa contra covid-19 a gente tem percebido surtiu efeitos em relação a gravidade dos casos sendo aí um dos caminhos a ser seguido no combate da pandemia mas querida presidente não é o único caminho o passaporte sanitário você que está assistindo a gente também pela TV Alerj ele se baseia exclusivamente na possibilidade da imunidade induzida pela vacina mas infelizmente as vacinas por si só elas não podem conferir na maior parte dos casos a chamada imunidade efetiva ou seja não impedem a contaminação mesmo assim concede-se um prazo de 12 meses me parece 12 meses pela mera apresentação da condição de vacinado então considerando o aspecto científico podemos afirmar que a imunidade natural conferiria também imunidade similar ou até mais robusta então dessa forma a apresentação de exame específico de anticorpos neutralizantes pelo cidadão também podia lhe conferir prova científica talvez até mais contundente do que a própria vacina da condição de imunizado então eu gostaria de dizer gente que pelo menos minimamente colocaria o cidadão em condições igualitárias de frequentar locais públicos e privados como concedido também aos vacinados então nesse sentido o nosso projeto de lei ele vem trazer aí esse tema um tema relevante ao debate desse parlamento sobre a importância de pessoas que tenham comprovadamente sido infectadas pelo SARS-CoV-2 que tenham em seu organismo a presença de anticorpos são anticorpos neutralizantes desse vírus repito que sejam equiparados aí para fim de direitos sanitários das pessoas que estejam vacinadas contra o Covid-19 porque as duas estão imunizadas e protegidas pelos anticorpos em seu organismo e terminando eu quero só fazer essa observação porque se pararmos para analisar bem presta atenção no que eu vou falar você que está assistindo apesar de ser eficiente na maior parte dos casos há situações em que a vacina ela não confere imunidade e nem por isso deixa de ser dado o passaporte sanitário a essas pessoas pelo simples fato de estarem vacinadas então tão logo a pessoa recebe a vacina e ela automaticamente já recebe o passaporte sanitário quando na verdade ela nem iniciou a produção de anticorpos que só acontece de forma razoável a partir do 15º dia então dessa forma a gente está mostrando através desse projeto de lei que devemos resguardar direitos fundamentais daquelas pessoas que comprovadamente possuem anticorpos naturais neutralizantes contra a comitê-19 não impedindo essas pessoas de exercerem seus direitos do nosso Estado sendo obrigando essas pessoas aí a se vacinarem de forma compulsória para exercer o pleno exercício de seus direitos em determinados lugares públicos ou privados como aí a restrição de direitos sociais então senhora presidente para concluir o melhor seria se o passaporte sanitário passasse a ser chamado de passaporte da imunidade muito obrigada senhora presidente obrigada deputada Rosane Félix próximo morador inscrito deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes próximo deputado Anderson Moraes obrigada vossa excelência tem 10 minutos alegria de ir e ver do lado esquerdo desse planário depende do ponto de quem vê porque quem está de frente está me vendo do lado direito boa tarde presidente como vai a senhora tudo bem as brincadeiras a parte boa tarde a todos que nos assistem através da TV Alérgia boa tarde a todos que nos assistem através das redes sociais presidente o que me faz vir a essa tribuna hoje é o seguinte tudo que se acontece no estado do Rio de Janeiro é o Bolsonaro ah mas está ruim o Rio de Janeiro foi o Bolsonaro aconteceu não sei o que não sei aonde foi o Bolsonaro tudo é o Bolsonaro o que a percepção que eu tenho é que o estado do Rio de Janeiro na verdade além dos problemas que tem ele não tem memória não se tem memória no estado do Rio de Janeiro pois se pararmos para pensar o regime de recuperação fiscal quando o estado do Rio de Janeiro pedindo pelo amor de Deus a Brasília para fazer a adesão aliás para que criassem o regime de recuperação fiscal se eu não estou enganado isso aconteceu em 2017 e até então Bolsonaro naquele momento muito longe ainda estava da sua cadeira como presidente do Brasil agora o que me faz mais ainda estar aqui é fazer relembrar ao estado do Rio de Janeiro pelo qual motivo nós precisamos nós fomos precisos nós precisamos entrar no regime de recuperação fiscal em 2017 simplesmente por conta de tudo de ruim que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro aliás o estado do Rio de Janeiro foi notícias ficou nas notícias policiais os políticos do estado do Rio de Janeiro ficaram nas notícias policiais durante décadas no nosso país e foi isso que fez o estado do Rio de Janeiro não ter recursos para manter os seus servidores em dia e que de pires na mão foram até a Brasília em 2017 pedir a adesão ao regime de recuperação fiscal e aí agora passado três anos quatro anos o estado do Rio de Janeiro por sua vez não conseguiu fazer a agenda necessária para que pudéssemos alavancar a receita desse estado essa é a grande verdade muito disso culpa do nosso parlamento também pois vim matérias importantíssimas votarem aqui que trariam aumento da receita do nosso estado eu vi aqui o deputado Alexandre Freitas querer mudar a lei no estado do Rio de Janeiro onde pudéssemos criar aqui onde pudéssemos ter indústria de armas armas no nosso estado mas com o discurso de falácias de que ai não aqui não pode ter indústria de armas porque senão vai ter mais armas na rua como se a maioria das armas que tivessem no estado do Rio de Janeiro fossem registradas coisa que nós sabemos que não são nós sabemos que essas armas vem de fora do país e vão parar dentro das comunidades de forma ilegal contrabandeadas só naquele momento nós perdemos o investimento de 700 milhões de reais de um parque industrial que geraria desenvolvimento econômico para o estado geraria criação de emprego para o estado e quando chegou a hora do parlamento fazer a decisão decidiu errado decidiu não no estado do Rio de Janeiro não pode ter armas não pode ter armas legais mas as ilegais pode um segundo ponto desde o começo do mandato eu identifiquei que o estado do Rio de Janeiro tinha a maior carga tributária do etanol maior carga tributária em 2012 deram um incentivo fiscal aos usineiros do estado do Rio de Janeiro e não acompanhar o desenvolvimento o que aconteceria durante esse regime mas eu digo aqui presidente posteriormente depois de seis anos da adesão desse dessa dessa renúncia de arrecadação que foi feito desse benefício fiscal que foram criados para os usineiros o estado do Rio de Janeiro em 2012 produzia 4,7 milhões de toneladas de cana-de-açúcar 4,7 milhões de toneladas em 2018 a produção passou a ser 1,9 milhões de cana-de-açúcar quem não se lembra quem tinha uma propriedade no norte fluminense que por mais que não vivesse da plantação da plantação de cana mas que tinha uma pequena produção lá para poder vender para as usinas mas eu como deputado identifiquei também esse problema trouxe para esta casa um PL onde eu mostro a renúncia de arrecadação e esse PL até hoje está dentro da casa e nem a plenária veio então eu quero dizer o seguinte eu sou a favor do servidor público claro que sou a medida que ele vai lá fazer um concurso público e que lá naquele concurso já estão ditas as regras que ele vai ter que cumprir durante a sua carreira eu sou a favor de nós bancarmos isso para ele sim claro que sou mas eu acho que também está cabendo aos poderes do estado do Rio de Janeiro fazerem a sua parte estou aqui na presença da deputada Célia Jordão que é do município de Angra dos Reis muito luta pelaquela cidade ela e o esposo dela muito lutam a indústria naval que tinha em Angra dos Reis foi para toda em Santa Catarina a grande parte e aí cadê nós aqui do parlamento para a gente matar no peito e trazer esse pessoal de volta vamos matar isso no peito agora ficar aqui jogando para a galera dizendo que a culpa é do Bolsonaro que a culpa é de não sei quem procurando o culpado está na hora do Rio de Janeiro parar de ficar procurando o culpado nós temos que buscar é a solução do nosso estado essa é a grande verdade Bolsonaro tem culpa de que? desde quando começou essa pandemia o presidente está dizendo pessoal é muito importante nós cuidarmos dos doentes das pessoas que se contaminarem pelo Covid é de suma importância isso mas por favor gente não vamos esquecer que existe uma parte econômica do nosso país que a partir do momento que nós trancarmos todo mundo dentro de casa as receitas de todos vão cair de todos entrou aqui saiu aqui a turma do hashtag fica em casa trancou todo mundo em casa todo mundo acabaram com a economia do país que aliás graças a Deus o presidente é Bolsonaro porque se fosse aquele vagabundo daquele Lula que tivesse sentado naquela presidência isso aqui já tinha virado uma Venezuela essa é a grande verdade então me poupe chega de falácia chega de falácia o presidente avisou o golpe está aí cai quem quer essa é a grande realidade chegou a hora da gente parar de procurar parar de procurar o culpado e arrumar e arrumar a solução muito obrigado presidente próximo orador inscrito é a nobre deputada Sérgio Jordão vossa excelência tem 10 minutos para sua manifestação uma boa tarde nobre deputada marca rocha que preside esse expediente final uma boa tarde a todos os deputados deputados e aqueles que nos acompanham na tarde de hoje eu subo essa tribuna deputada Marta porque desde da manhã de ontem todos nós estamos acompanhando através das audiências públicas por esta casa realizada a angústia daqueles que serão afetados através dos projetos de lei que foram encaminhados a esta casa e não poderia deixar de subir a essa tribuna também para manifestar a minha preocupação como servidora que sou assim como vossa excelência e muitos deputados desta casa sem sombra de dúvida como diz no ditado popular a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco mas esta casa também é perceptível a preocupação que sonda todos os deputados e deputadas que em defesa do direito adquirido em defesa daqueles que tentam manifestar a sua angústia e a sua voz vem aqui não é presencialmente manifestar a sua preocupação com as suas famílias e o destino de suas carreiras nós estamos ainda analisando esses projetos de lei sem sombra de dúvidas tudo faremos para garantia do direito daqueles que estão sendo afetados por esses projetos de lei mas também subo a essa tribuna para dizer deputada Marta Rocha que prestei muita atenção na fala em especial na manhã de ontem da exposição do secretário de fazenda Nelson Rocha em dois momentos um deles quando ele apresentou num dos slides a avaliação de diagnóstico do ministério da economia que diz que o estado do Rio de Janeiro pela falta de uma política industrial ele não prosperou ao longo dos anos e que precisa então de uma orientação através de um pacto federativo desta política industrial muito bem no início desse ano eu entrei com um requerimento para a criação de uma comissão especial da indústria naval e alguns deputados inclusive que me antecederam também reconhecendo a importância deste parque industrial aqui já se manifestaram mas nós através dessa da comissão estamos justamente tentando demonstrar não só para o estado do Rio de Janeiro mas para o Brasil e para o governo federal que a indústria naval ela está para o Rio de Janeiro assim como a indústria automobilística está para o estado de São Paulo no entanto a maior demandante desta indústria que se chama Petrobras ela leva mais de 70% dos seus contratos para fora do país para estaleiros coreanos e chineses e isso não quer dizer que a qualidade do serviço desses estaleiros estrangeiros sejam melhor do que os nossos muito pelo contrário e é engraçado e interessante e eu acho até que merece um certo estudo é que também na fala do secretário de fazenda ele menciona que a melhor receita que o estado do Rio de Janeiro obteve foi no ano de 2013 e que 2021 ainda não alcançou a receita de 2013 coincidentemente a indústria naval nos anos de 2013 e 2014 foram os melhores anos dessa indústria aqui para o estado do Rio de Janeiro quando ela o maior número de mais de 70 mil trabalhadores estavam exercendo as suas funções nesta indústria e acho até que merecia um estudo específico para ver se existe até uma correlação entre esta receita pujante no ano de 2013 apontada pelo secretário de fazenda com as atividades dos estaleiros aqui no estado do Rio de Janeiro e mais nós vemos que o governo federal precisa também fazer a parte dele nós estamos acompanhando o projeto de lei chamado BR do Mar que trata do estímulo ao transporte de cabotagem e mesmo nós aqui através da comissão especial de indústria naval termos encaminhados sugestões de emendas a este projeto assim como também foram encaminhados através de uma abertura que fizemos pedindo inclusive essa recepção das sugestões e emendas para o relator da matéria que é o senador Nelsinho Trad o Sinaval também encaminhou sugestões para que ao menos deputada Marta ao menos considerando que mais de 80% da extração do petróleo está no nosso estado do Rio de Janeiro que houvesse o conteúdo local no que se refere aos navios de apoio à indústria de óleo e gás no nosso estado do Rio de Janeiro e mesmo tendo encaminhado estas emendas estas emendas foram desconsideradas porque entendem que a livre iniciativa a competição a competitividade por si só resolve os problemas da empregabilidade os problemas existentes no que se refere às contratações a política do conteúdo local no que se refere ao transporte de cabotagem a marinha mercante existe nos Estados Unidos deputada Marta a lei Jones Act que tem 100 anos de vigência e os Estados Unidos é um país liberal nada contra o liberalismo nós queremos a empregabilidade nós queremos o desenvolvimento mas há determinados momentos que se não houver a mão do poder público não há o desenvolvimento a livre iniciativa por si só ela quer justamente ganhar não é? os seus lucros obter os seus lucros e nós precisamos proteger a nossa gente nós precisamos proteger as nossas indústrias então talvez e aí pegando também aquilo que vossa excelência disse na sua fala a falta de prioridade de planejamento de visão não é apenas o desenvolvimento econômico ele por si só não se dá não sei se vossa excelência participou da recepção do consul geral da Coreia que esteve aqui conosco e em 50 anos eles mudaram a realidade do país e a pergunta foi feita a eles como em 50 anos vocês conseguiram dar uma guinada fantástica na economia do seu país e a resposta foi única com educação então também nos falta o planejamento na educação na ciência na tecnologia porque se nós não investirmos na educação nós não temos o desenvolvimento econômico então também nos falta planejamento e não é só o estado do Rio de Janeiro nós se formos lembrar e aqui foi dito e muito falado de corrupção não é? pois bem a gente lembra nas cadeiras lá da faculdade quando nós estudamos direito administrativo não é só a corrupção que corrói os cofres públicos não é só a má versação mas é a má administração também é aquele que quando senta se senta na cadeira da gestão não sabe o que fazer então a má administração ela não advém apenas da má versação e da corrupção mas também quando temos gestores que não sabem o porquê estão sentados ali naquele lugar então muito me entristece quando eu vejo quando ouço um diagnóstico como esse a dizer vocês aí do estado do Rio de Janeiro são incompetentes o estado do Rio de Janeiro não é incompetente o que falta é planejamento falta prioridade e também nos falta a presença sim do governo federal e isso não posso atribuir unicamente a uma única gestão isto já vem também acontecendo de longas datas então eram essas as minhas palavras e reafirmo aqui mais do que nunca a importância que temos no cenário nacional a importância que tem também essa indústria naval aqui para o estado do Rio de Janeiro tanto é que também em coautoria com o deputado Luiz Paulo e Valdeque Carneiro entramos com um projeto de lei que trata da política estadual da economia do mar ninguém acordou um dia dizendo a economia do mar ela vai salvar a pátria do Rio de Janeiro mas isso é objeto de um profundo estudo que é feito a quatro mãos ela está atrelada a economia do mar diversas cadeias produtivas e nós esperamos que com esse projeto de lei e essa política nós possamos auxiliar o estado do Rio de Janeiro nesse desenvolvimento econômico mas mais do que nunca eu estou certa da minha luta e eu espero em breve ver esta casa aprovando e acolhendo a proposta que fiz de criação de uma comissão permanente deputada Marta para que nós possamos continuar discutindo sim a indústria naval as cadeias produtivas a ela atreladas e a todas as cadeias produtivas da economia do mar muito obrigada eram essas as minhas palavras uma boa tarde agradecendo a deputada Sérgio Jordão não havendo mais nenhum inscrito para o expediente final declaro encerrado o presente expediente agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alérgio boa tarde e a segunda